Em 2023, Mara, Messias, é o seguinte, em 2023 será tão bom quanto você acreditar que ele será. Eu vejo muita luz em 2023 e muita escuridão, porque é assim que funciona a vida, é assim que funcionam as coisas. Mas nós podemos escolher. Quando a coisa estiver muito difícil, gente, lembra que um palito de fósforo clareia uma caverna imensa, porque vira um ponto de referência. Então seja a luz que você quer ver, e tudo vai dar certo, porque já deu no tempo e espaço. Nós vivemos todos os tempos uma sincronicidade. Então você não nasceu ainda, você já desencarnou, você tem 15, você tem 20, você tem 10, você tem 70, você tem 90. Então, quando a gente entende isso, nada mais na vida se torna um farto. A gente tem tudo como bênção. Ok? Então será maravilhoso o seu 2023, será maravilhoso, na verdade, o 2023 de todos nós que acreditarmos nisso. Faz parte daquilo que a gente sente dentro. Faz parte daquilo que a gente, de fato, deseja. Essa é que é a diferença do contrato de luz com o contrato de trevas. Viu? É acreditar que a gente pode ter, ser e viver o melhor. Tá bom? Beijo. A palavra-chave, né? Acreditar. Acreditar. É intenção. A gente estava falando lá atrás, né? Se você não acredita, não adianta você orar, não adianta você fazer magia, não adianta você fazer feitiço. Não adianta nada. Não adianta uma vela, nada. Tem que acreditar. Eu tenho um mentor espiritual que disse para mim. Se você tiver uma vela, acenda uma vela e creia. Se você não tiver a vela, pense que você está acendendo a vela. É assim que a gente cura, é assim que a gente detona. Porque, às vezes, uma mãe, eu falo sempre isso, uma mãe fica, meu filho está na rua, misericórdia. Vai acontecer alguma coisa, meu filho vai bater o carro, meu filho vai morrer. Aí, quando acontece, a mãe desespera. Eu não falei que lá. Só não falou, não. Só determinou. Então, cuidado com o que pensa, cuidado com o que fala, cuidado com o relaciona as coisas, né? Simplesmente abençoa. O que é abençoar, gente? Falar bem. Então, olha, meu filho está na rua, mas ele está bem. Ele está bem, está tudo bem. Cuidado com aquilo que você deseja, né? Cuidado com aquilo que você deseja, né? Então, isso funciona com tudo, né? Funciona com o relacionamento, né? É aquele caso que o cara chega em casa e a mulher começa, né? Você estava aprontando. Você estava na rua, você fez alguma coisa. Amor, eu não fiz nada. Você fez, eu sei que você fez, eu sei que você fez. O cara perde a passeia e fala, eu não fiz, mas agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Eu já estou levando o pito mesmo, eu vou fazer. Estou levando culpa sem dever no cartório. Agora eu vou fazer, né? E aí, o contrário é a mesma coisa, né? O cara que chega para o olhar e fala assim, ah, mas você está aprontando, você não sei o quê. O que é você, isso, não sei o quê. Não, até agora eu não fiz, mas agora você está me deixando interessado em fazer, né? Então, a gente precisa pensar, gente, em como a gente pensa, a gente precisa assassinar o que eu estou pensando, como eu estou agindo, né? Porque senão você dá ideia. Não dá ideia, né? Às vezes o cara nem viu a vizinha dele bonita, né? Mas a mulher fica, você estava olhando para ela e eu começo a olhar. E o contrário também. De repente, sua mulher nem viu o cara ali, né? Pinta e tal. Mas você começa a falar demais, ela vai olhar. Vai começar a observar, vai começar a observar. Será que é tudo isso que ele está falando mesmo? Então não dá ideia, né? Não, Mago. Positivo. Não dá ideia. Não dá ideia. Não dá ideia porque senão você vai criar o bichinho. Vai criar o bichinho. É sempre assim, né? Se você acredita, acabou. Tchau. 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 Tchau.